Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Esse vídeo é para quem está procurando por um aplicativo para transformar texto em voz. Em vez de um, eu vou mostrar três programas totalmente gratuitos. Tem muita gente que não gosta da própria voz ou não consegue gravar um texto de forma natural para fazer uma narração ou explicar um conteúdo online. Bom, para isso, existem alguns programas que usam inteligência artificial para converter texto em voz em praticamente qualquer idioma, inclusive em português do Brasil. Bom, se você ainda não é inscrito, vamos aproveitar o comecinho do vídeo para fazer isso e ativar o sininho das notificações porque tem conteúdo novo por aqui todo dia, hein, pessoal? Já são mais de 400 vídeos. Então, com certeza, um desses daqui, uma hora ou outra, vai te ajudar. Bom, pessoal, então hoje eu quero mostrar para vocês três formas diferentes de converter texto em voz. A primeira delas é utilizando esse site gratuito aqui chamado Free TTS. Eu vou deixar o link direitinho aqui na descrição desse vídeo. Como ele é um aplicativo gratuito, reparem que você vai ter que conviver com esse monte de anúncios aqui na página, mas não tem problema nenhum. A única coisa que você precisa fazer é digitar o seu texto aqui nesse campo. Lembrando que, por ser gratuito, ele tem um limite aqui de até 5 mil caracteres. Mas caso o seu texto tenha mais do que 5 mil caracteres, você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Certo? Então vamos lá. Eu vou colar aqui o texto que eu acabei de copiar. E aí aqui embaixo o que você vai fazer? Primeiramente, escolher o seu idioma. Eu vou colocar aqui Português do Brasil, mas reparem que são vários idiomas aqui que você pode escolher. Então, Português do Brasil. E aqui você pode selecionar a voz. Então você tem vozes masculinas e femininas. Eu vou escolher aqui a voz da Camila e vou pedir para converter em MP3. A Boston Dynamics compartilhou os novos truques que o seu famoso robô Atlas aprendeu. Na atualização, a equipe de engenheiros da empresa norte-americana garantiu ao robô humanoide a capacidade de pegar objetos através de uma pinça que funciona como uma mão humana, só que com três dedos. Olha só que bacana. Então, a linguagem ficou bem próxima da natural. Caso você queira modificar alguma coisa no resultado, você pode clicar aqui nos três pontinhos e selecionar Velocidade de Produção. Aí você tem aqui 0.5, 0.75, Normal, 1.25 e assim por diante. Eu vou deixar no Normal mesmo, vou clicar novamente aqui nos três pontinhos e depois fazer o download. E pronto, a partir daí você já pode salvar no seu computador esse texto que foi convertido em voz. Outra ferramenta gratuita que você pode utilizar para converter texto em voz é essa daqui, o Clipchamp, que é um editor de vídeos, que agora é da Microsoft e que você pode baixar gratuitamente na Microsoft Store. Então, se você estiver utilizando Windows 10 ou Windows 11, você vai entrar aqui na Microsoft Store, vai digitar Clipchamp aqui no campo de busca e depois baixar e instalar o aplicativo aí no seu computador de forma totalmente gratuita. Feito isso, você vai clicar aqui no botão Criar Novo Vídeo. Quando cair aqui nessa tela, você vai selecionar Gravar e Criar e depois Conversor de Texto em Fala. Da mesma forma, você pode selecionar aqui o idioma que você quer, a voz, então aqui você tem uma variedade muito maior de vozes masculinas e femininas. Então, agora eu vou escolher aqui a voz da Francisca. Aqui você pode selecionar o estilo de voz, se você quer uma voz mais calma ou uma voz padrão, eu vou colocar uma voz calma. A velocidade eu vou deixar em Normal. Densidade da voz, eu vou colocar padrão também. E aqui eu vou colar o meu texto. Aí é só clicar aqui em Prévia para ver como vai ficar o resultado. Nesta semana, a Boston Dynamics compartilhou os novos truques que o seu famoso robô Atlas aprendeu. Na atualização, a equipe de engenheiros da empresa norte-americana garantiu ao robô humanoide a capacidade de pegar objetos através de uma pinça que funciona como uma mão humana, só que com três dedos. Olha só que legal. Na minha opinião, essa ferramenta aqui do Clipchamp, ela ficou mais natural, né? Ela tem uma voz mais parecida com a voz humana. Se você gostar do resultado, é só clicar aqui em Salvar na mídia. Ele vai fazer a conversão. Aí basta você arrastar aqui para a sua timeline. Olha só que bacana. Aí você já tem aqui um arquivo de áudio que inclusive você pode utilizar para fazer o seu vídeo. Aí basta acrescentar algumas imagens aqui e ir fazendo a cobertura desse seu arquivo de áudio. Olha só que bacana. Então aqui você já tem um arquivo de áudio. Aí se você tiver algumas fotos ou algumas imagens, você pode trazer ela aqui para a sua timeline e montar o seu vídeo, né? Editar a sua publicação de uma forma totalmente gratuita e sem ter que gravar nada, né? Você vai converter o texto em uma voz muito parecida com a voz natural. Agora, por último, eu quero mostrar para vocês que também dá para fazer isso. Ou seja, converter texto em voz utilizando o Clipchamp. Então depois de instalar esse editor de vídeos gratuito aí no seu computador, você vai clicar aqui em começar a criar. Feito isso, você vai clicar aqui em texto. Aí você vai arrastar aqui texto padrão para a sua timeline. Olha só, já foi arrastado. Aí aqui você vai digitar o seu texto. Se você quiser, você pode ainda alterar alguns fatores, como a fonte, o tamanho da fonte, o estilo da fonte e assim por diante. Se não, você vai clicar aqui em conversão de texto em fala. Aí aqui você também pode escolher entre uma grande variedade de vozes masculinas e femininas. Então para ver como é que fica, eu vou selecionar aqui mulher doce. Nesta semana, a Boston Dynamics compartilhou os novos truques que o seu famoso robô Atlas aprendeu. Na atualização, a equipe de engenheiros da empresa norte-americana garantiu ao robô humanoide a capacidade de pegar objetos através de uma pinça. Olha que bacana. Então também ficou bastante natural, né? Tão parecido quanto o Clipchamp. Se você achar que o resultado está legal, é só clicar aqui em iniciar a leitura. Ele vai fazer a conversão aqui do texto em fala, né? E esse tempo demora mais ou menos de acordo com o tamanho do seu texto. E vejam só, você já tem aqui embaixo o arquivo de áudio que você também pode utilizar para montar o seu vídeo. Então se você não quiser essa parte aqui que você digitou, né? Caso não seja esse o seu objetivo de colocar uma legenda no vídeo, você pode clicar e apagar. E aí você fica apenas com o arquivo de áudio. E aí, da mesma forma que eu mostrei lá no Clipchamp, você pode trazer aqui para dentro do programa algumas imagens e montar o seu vídeo baseado nesse arquivo de áudio que você não precisou gravar. Ou seja, você pegou um texto, transformou em voz e agora você pode criar o seu vídeo utilizando esse programa que também é gratuito e inclusive está disponível para celular. E aí, gostaram dessas ferramentas? Vocês já testaram? O resultado ficou bom? Contem para mim como foi aqui embaixo nos comentários. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os colegas. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários porque se eu souber, eu respondo rapidinho. Combinado? Aproveita esse tempinho agora para escolher um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!